Música Delci Sérgio do Couto foi vereador em 1992. Nasceu na cidade de Alvinópolis, Minas Gerais, em 23 de fevereiro de 1952. É casado com Ilma Rita de Oliveira Couto e pai de três filhos. Chegou em João Levade em 1972, após concluir o curso técnico em contabilidade. É graduado em Letras e Ciências Contábeis. É MBA em Contabilidade, Finanças e Gestão da Fundação Getúlio Vargas, onde também cursou Auditoria e Consultoria. Foi professor do curso de Contabilidade do Colégio Kennedy. Foi secretário de Fazenda de 2001 a 2007 na Prefeitura de Homo Levade, na administração do então prefeito Carlos Moreira. É empresário no ramo contábil e imobiliário. Foi vice-presidente do Ideal Clube, presidente do Conselho da Fundação Crescer. Membro do diretor do Lions Clube, conselheiro da Fundação FUNSEC. Membro do diretor do Apoio do Apoio. Com baseado no ramo contábilidade. Fazenda do Apoio. Obrigado.